É embora, hoje. A flor, o fim do mundo, hoje. Trago um olhar, imagens distorcidas, folhas viagens, mãos desconhecidas. Trazem na rua, na rua, as minhas mãos. Mas, hoje, as minhas mãos enriquecidas e vazias. Procura voas pelas ruas, pelas ruas. Na solidão das noites estrelas. Você. Hoje, homem sem medo, a porta no futuro eu tenho medo. Corpo e te procuro, meu quarto escuro e inerte da morte. Hoje, homem sem medo, a sorte. Hoje, homem sem medo, a sorte. Espera, da ciência, eu desespero. Eu espero e abraço a consciência, que é o que me resta, querido, e a sorte, a sorte. Eu não queria a juventude assim perdida, eu não queria andar morrendo pela vida. Eu não queria amar assim como eu te amei, a sorte, eu não queria a juventude assim perdida, eu não queria andar morrendo pela vida, eu não queria amar assim. Como eu te amei, só eu te amei. Tanto eu amei.